O número de domicílios por TV assinada cresceu 7,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2011. Já são mais de 900 mil assinaturas em 2012. Foi devido a falta de opções na TV aberta que Maren contratou há 8 anos o serviço de uma TV por assinatura. Ela buscava diversidade na programação e conteúdos que agradassem a família toda. A nossa televisão hoje já está massacrante, é comum, é sempre a mesma coisa. Por isso que a gente procura abertura para novos filmes, reportagens, área de comunicação. Assim como a Maren, muitos outros brasileiros agora têm TV por assinatura em casa. Só em 2012 foram 931 mil assinantes e a Anatel acredita que outros clientes estão por vir. Em 5 anos, após a regulamentação da Anatel, após todo o esforço do governo de abrir esse mercado no Congresso Nacional, nós vamos chegar com certeza a 70% dos domicílios em 5 anos com TV por assinatura, que é um grande ganho para a população, não só a nível de informação, mas como a nível de conhecimento, de ter uma cultura melhor, de acompanhar melhor as informações através da TV por assinatura. A TV por assinatura está em 13 milhões de lares brasileiros. Só a região sudeste tem mais de 8 milhões de assinantes. Mas no ano passado, as regiões norte, nordeste e centro-oeste apresentaram índices superiores à média nacional, com crescimento acima dos 35%. Para o ministro das Comunicações, a tendência é que com as medidas adotadas pelo governo na área de telecomunicações, mais pessoas tenham acesso ao serviço. Como agora as regras foram simplificadas e nós ainda tiramos impostos na construção de redes, vai crescer muito também a oferta de TV com cabo, com fibra ótica. Então, significa que vai aumentar mais a concorrência, mais a oferta e o consumidor vai ter mais opções. Com certeza vai melhorar a qualidade também.